Funcionamento do INSS durante o carnaval. Cuidado pra você não dar viagem perdida e ir até uma agência achando que vai estar aberto e chega lá e tá de cara fechada. Então eu vou te explicar tudinho aqui pra que você fique por dentro não só do funcionamento do INSS durante esse período de feriado, como também dos prazos que você deve ficar atento pra não tomar prejuízo aí na análise dos seus requerimentos junto ao taquia, tá? Então, bora lá. O INSS vai sim funcionar durante esse período, mais ou menos. As agências vão estar aí fechadas, tá pessoal? As agências não vão estar funcionando. Veja, o INSS já informou que nessa segunda e amanhã, terça-feira, não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, coloca aqui, Salomão, tô em junho, tô no carnaval de 2080, coloca aqui, tá? Ele já avisou que não vai funcionar. E antes de eu te passar outros detalhes muito importantes, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, você tá no seu canal de Direito Previdenciário comigo, Salomão Boanerges, e hoje é feriado pra mim, eu sou servidor do INSS, mas tô aqui gravando esse vídeo pra você. Então, uma forma de agradecer, de fortalecer o canal, deixa aqui o seu joinha, tá? Se inscreve se ainda não for inscrito, pegue esse link aí e manda aí nos seus grupos, eu tenho certeza que tem muita gente que precisa desse conteúdo, pois se não ficar atento ao que eu vou dizer até o finalzinho desse vídeo, o seu benefício pode até ser negado por falta de alguma ação sua. Então, fique esperto comigo aqui pra você não tomar prejuízo. Então, bora lá. O INSS já falou que não vai funcionar, as agências vão ter fonte facultativo, né? Segunda e terça, tá? E na quarta-feira elas reabrem a partir das 14 horas. A sua agência aí, na sua região, ela funciona de 7 a 1? Ela funciona à tarde também? Bem, comenta aqui que eu quero ter essa noção. A partir das 14 horas, o expediente, ele é normal e vai até as 19 ou até as 17 horas, né? Depende aí de como é na sua realidade, tá? Então, o atendimento em relação ao 135, ele continua normal? Não tem nenhum atendimento? Se mantém da sede às 22 horas? E aqui uma outra pergunta. A última vez que você ligou para o 135, foi rápido? Resolviu a sua vida? Demorou? Como é que foi? Conta aqui, porque isso é importante para a gente ter essa noção de como é que está sendo o seu atendimento. Eu conheço o INSS por dentro. Você que está precisando do serviço, conhece por fora. E a gente precisa conversar para buscar e sugerir melhorias, né? Nesse atendimento. Já em relação ao aplicativo e site, meu INSS, para você que é advogado, que tem lá o SAG, gestão e tudo mais, ele segue funcionando 24 horas durante esse período de carnaval, tá? E não se altera. Um detalhe é que, eu vou falar aqui para você agora, o seguinte, se você tem um requerimento pendente de análise, você já pediu, é bem possível que durante esses três dias de carnaval, ele seja analisado e seja até concluído. Por quê? Embora seja ponto facultativo o atendimento nas agências, os servidores que trabalham remoto de casa, como eu, eu sou servidor do INSS, trabalho no teletrabalho. Então, hoje mesmo eu estou trabalhando. Hoje mesmo, terminando aqui, eu vou voltar ali para os meus processos e vou analisar, conceder, negar, fazer exigência. Por quê? Porque eu tenho meta para bater e eu aproveito esse período de feriado de carnaval uma parte do dia para chegar e adiantar a minha meta e conseguir bater minha meta com mais folga. Assim, eu não preciso fazer tantos processos. No mesmo dia, faço uma distribuição melhor. Assim como eu, tem inúmeros outros servidores que estão fazendo a mesma coisa, tá? Que estão aproveitando o feriadão para dar um gás, para trabalhar, para bater a meta. A meta não é tão fácil assim de bater. E aí, um detalhe, para você que é previdenciarista, pode ser que tenha exigência no seu requerimento sendo emitida hoje. Se você cumprir a exigência, se for uma coisa fácil, falta um RG, faltou um documento, um dado, uma dúvida que o servidor teve, e você respondê-lo ainda hoje, a chance desse seu processo ser concluído durante o feriado de carnaval é enorme. Então, fique esperto. Agora, o perigo é ser feita a exigência, você não ver a exigência, dormir na praia, né? Camarão que dorme na praia é onda leva, você já sabe disso. E aí, passar o período dessa exigência que você não olhou, sei lá, buscar um motivo, você que é um segurado que está requerendo junto à INSS, o benefício é negado, porque você não apresentou documentação. Então, fique atento, tá? Mas a dica principal é, o benefício pode ser negado porque você não cumpriu a exigência que foi colocada hoje no carnaval. Não significa que vai ser negado já hoje, tá? Você tem um prazo, você sabe, né? 30 dias para você apresentar a documentação. Se você não consegue essa documentação e justifica, você pode pedir uma prorrogação para mais 30 dias para o seu processo ter prazo para você apresentar esses documentos. Agora, se você é previdenciarista, se você atua profissionalmente com direito previdenciário, você tem sabido também que a exigência, quando ela vai para o seu e-mail, ela só começa a apontar 5 dias depois. Então, o prazo total de exigência aí são 35 dias e não 30 na prática. Fique atento a esses detalhes. E aí, você gostou desse vídeo? O que é que você precisa fazer agora? Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. Se não segue a gente lá no Salomão Boanés de DP no Instagram, corre lá, segue lá, lá tem conteúdos diferenciados, tá? Dia a dia, bastidores, dicas. E eu quero fazer um convite muito especial. Estou gravando esse vídeo hoje, 15 de fevereiro, tá? Quase meio-dia aqui, 11h30 eu estou gravando esse vídeo agora. E hoje, às 18h30, eu vou postar um vídeo aqui falando como o INSS mudou a minha vida. Como era antes, como ficou durante e como está sendo a programação para depois do INSS. Se você é concurseiro, se você pensa em viver lá de cá do balcão, essa live foi feita em comigo e com a vida colega Gracie Mandela, que também é servidora do INSS. E a gente conta um pouquinho da nossa história. Se você quiser saber mais, cola na live, ativa o sininho aqui, porque às 18h30 vai ter esse conteúdo maravilhoso para você. Essa live, ela foi gravada e eu estou só repostando aqui no canal. Ela foi gravada primeiro lá no Instagram. Então, se você quiser acessar primeiro esse tipo de conteúdo, cola lá no Instagram também. E um outro aviso é, nós estamos nos programando para, na segunda-feira da semana que vem, às 17h, retornarmos com as nossas aulas ao vivo e gratuitas, para você que vai ser servidor do INSS. Você vai ser servidor do INSS? Comenta aí. Você sim, servidor do INSS. Vou passar no próximo concurso. Você é a Camarão do Apocalipse? Ah, não vai ter concurso mais nunca. Não tem mais concurso do INSS. Ah, não sei o quê. Então, se você não quer estudar, quer deixar a onda vir e te levar. Camarão que dorme na praia, a onda leva, né? Então, eu não posso fazer nada com você. Ah, não tem dinheiro, não quer... Enfim, vai ser gratuito para quem estiver aqui ao vivo. Depois não fica no ar, só vai ficar no ar disponível para quem é nosso aluno do projeto INSS. Se você quiser ser nosso aluno formal, veja aqui os links aqui embaixo, para você se matricular, ter acesso a todas as vantagens de ser nosso aluno. Então, é isso. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Não se inscreveu, se inscreva. Deixa o joinha. E não se esqueça. Quem tem fé, né, gente? Não precisa de sorte. E não se esqueça.